Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 2 de janeiro de 2023 e mais uma vez nos colocamos na presença de Deus em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém que a graça e a paz de Deus esteja com você e com toda a sua família neste novo dia que Deus nos presenteia com o dom da vida o evangelho de hoje é de São João, capítulo 1, versículos de 19 a 28 este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem és tu? João confessou e não negou, confessou, eu não sou o Messias eles perguntaram, quem és então? és tu, Elias? João respondeu, não sou eles perguntaram, és o profeta? ele respondeu, não perguntaram então, quem és afinal? temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram o que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto aplainai o caminho do Senhor conforme disse o profeta Isaías ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram por que então andas batizando se não és o Messias nem Elias nem o profeta? João respondeu eu batizo com água mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias isso aconteceu em Betânia além do Jordão onde João estava batizando palavra da salvação glória a vós Senhor a palavra de Deus neste segundo dia do ano vem apresentar então João Batista que prepara o caminho do Senhor se no primeiro dia nós estávamos sendo convidados a pedir a bênção de Deus a viver desta bênção dessa providência e desse amparo de Deus e ali também ao mesmo tempo abrir as portas do nosso coração para que esse menino Deus possa fazer morada no segundo dia a palavra ela vem com uma mensagem muito especial mostrando que não basta somente acolher é preciso também propagar João Batista sem medo e ali ele estava sendo questionado correndo um risco até de ser punido por aquilo que ele estava fazendo se ele não era o Messias por que ele batizava mas o batismo de João era um batismo de preparação para o verdadeiro batismo que todos receberiam que era o batismo no Espírito Santo era como se fosse uma confissão batismal é ali onde eles confessavam os seus pecados deixavam uma vida para trás e começava uma nova vida uma nova história e é assim que nós somos convidados a cada dia fazer João Batista não teve medo e ele disse olha eu batizo com água mas vai vir aquele que vai batizar depois de mim eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias João Batista já apresenta a grandiosidade de Jesus e aí a gente pega na primeira leitura de hoje São Paulo já está tentando nos alertar para situações onde pessoas vão vir ao nosso encontro tentando tirar a nossa fé e aqui São Paulo os nomeia como anticristo é aquele que está contra Cristo é aquele que vai falar daí não existe né e uma uma das reflexões que eu gosto de fazer é que não é que nós não precisamos acreditar no Jesus histórico nós nem precisamos provar que Jesus existiu é claro é fato é histórico isso não precisa nem de fé porque ele existiu agora o que precisa de fé é aceitar que Jesus é o Messias o esperado o enviado de Deus e aí entra a fé aquele que não tem fé não pode se denominar cristão né e é tão interessante porque a gente vê uma falta de respeito até né de pessoas que querem tentar tirar a fé daquele que já fez a experiência de Deus né não eu não posso tirar a fé de ninguém e aí São Paulo está dizendo olha o anticristo é aquele que nega o pai e o filho todo aquele que nega o pai e o filho também não possui o pai né ou seja não está em unidade com Deus é escrevo isso a respeito dos que procuram desencaminhar-vos e é muito interessante porque nós estamos no segundo dia do ano e Jesus já está dizendo olha vai ter gente que vai tentar tirar vocês do caminho da fé e como vai vai ter gente que vai tentar desviar vocês dos projetos dos propósitos que vocês fizeram e como vai mas cabe a você tentar né guardar e proteger aquilo que pra você tem valor né quanto a vós mesmos a unção que recebeste da parte de Jesus permanece convosco e não tendes necessidade de que alguém ensine a sua unção vos ensina tudo e ela é verdadeira e não mentirosa por isso conforme a unção de Jesus vos ensinou permanecei nele você você já é ungido você já é batizado você já se converteu então é essa unção que você precisa e é a partir dela que você vai conquistar as coisas em Deus então você não precisa buscar outras vozes cuidado ao contrário tenha cuidado com outras vozes então agora filhinhos permanecei em Deus permanecei assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar e não seremos vergonhosamente afastado dele quando da sua vinda então é permanecendo em Deus que nós vamos conseguir então estar ali preparado quando ele se manifestar então não deixe que ninguém tire a sua fé muitas vozes virão muitas falas virão mas quem tem que defender a sua fé é você então vamos pedir a benção de Deus Senhor Jesus Cristo hoje nós assumimos o compromisso de sermos como São João Batista onde não teremos Deus somente para nós mas também assumimos o compromisso de falar de Deus de preparar o coração de outras pessoas eu não sei quem Deus vai colocar no meu caminho mas se for o meu filho a minha filha eu quero falar de Deus para ele se for o meu esposo a minha esposa eu quero falar de Deus para ele se for os meus colegas de trabalho eu quero ter a coragem de falar de Deus para eles que o Senhor me encoraje e quando encontrar pessoas que tentarão tirar a minha fé que através da unção que eu recebi eu possa ali mostrar todo o poder de Deus na minha vida por isso nós rezamos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai, Filho e Espírito Santo amém Amém